O que é que uma escola com 60 anos pode querer a não ser dizer muito obrigado a todos no fim de um dia destes? Represento aqui a palavra de um Conselho de Direção, de uma escola, de um ideário, que há 60 anos tenta humanizar exatamente a educação, personalizar o processo de ensino-aprendizagem e criar pessoas e alunos, sobretudo, que são protagonistas da sua própria vida e agentes de transformação da realidade. A única palavra que me resta a dizer é muito obrigado a todos que tornaram verdade este processo, este processo que conduziu este simpósio e, sobretudo, não querendo repetir-me, vou sublinhar alguns dados. Agradecer a todos os participantes presentes aqui no auditório e à distância por essas geografias que há um bocadinho já foram mencionadas pela professora, pela doutora Paula Barros. Quero agradecer aos oradores, a todos, que são amigos da casa e que emprestam o seu saber à casa para que possamos, em conjunto, ser todos desafiados a sermos cada vez melhores e prestarmos o nosso serviço educativo. A cada uma e a cada um, muito obrigado pela vossa presença. Não posso deixar de mencionar aqui especialmente a Mary. Eu sei que ela não gosta disso, mas quero dizer que foi a sua presença que tornou possível inspirar uma reflexão sobre esta temática que aqui estamos e desenvolvemos e que muito nos ocupa. Muito obrigado, Mary. Quero também dizer que foi a confiança nesta parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, que permitiu que, em conjunto e em colaboração, fôssemos sonhando este encontro e aquilo que precedeu o encontro e aquilo que se poderá suceder ao encontro. Muito obrigado por esta confiança, por esta parceria. Agradecer a todos os outros parceiros, ao GEM, à Câmara Municipal do Porto, que confia em nós, à Fundação Engenheiro António da Almeida, que nos acolhe nesta casa já há muito tempo, noutras atividades. Faremos chegar a nosso sentimento de gratidão por outras vias, mas aqui o nosso muito obrigado. A Escola Superior de Música de Artes e Espetáculo, que também nos deu música nos 50 anos e nos dá música nos 60 anos. Quero agradecer à comissão organizadora deste encontro. Sem voz não teria sido possível. Ao Júlio Santos, que impulsionou com a sua diplomacia educativa todo este trabalho, que é assim que ele se denomina. À Cristina Vieira e ao Rui Ramalho, que se complementaram perfeitamente. E um agradecimento especial à Dra. Paula Barros, que, com a mão invisível, foi ajudando a reorientar um conjunto de iniciativas e dar-lhes um cunho que a nós nos agrada muito. Muito obrigado por este tipo de trabalho. Quero agradecer também o apoio, e nós somos uma escola de rostos, o apoio de um conjunto de pessoas que, porventura, foram menos conhecidas e menos notadas. Se calhar, algumas bem notadas. A Daniela Costa, na comunicação e imagem. O Paulo Machado, na área da tecnológica informática, apoiada pelo Pedro Azevedo. A Sílvia Conceição e a Lúcia Machado, no Secretariado de Logística. Quero também agradecer, e eu vou tentar não esquecer de ninguém, porque pedi a cábula e verifiquei-a. Quero agradecer também à Ana Adens e à Margarida Alves, pelo apoio que nos deram. Ao Sr. Paulo Carvalho, pelo trabalho logístico que fez. À Susana Anacleto. E, não menos importante, às nossas estudantes, que connosco trabalharam e emprestaram vida a este momento, sobretudo no Secretariado. À Maria Carolina, à Manuela Guedes, à Bárbara Raquel, à Catarina Isidro, à Ana Paula Roque, à Catarina Rosa, Diana Filipe, Inês Lopes, Maria Guedes e Ana Pádua. Eu penso que não me faltou ninguém, se faltou, a responsabilidade é toda minha, e prometo mandar-lhe um e-mail pessoal. Feitos os agradecimentos, quero dizer mais uma palavra final. Há bocadinho, ou durante o dia, estava a trocar-me umas mensagens com pessoas que estão em Roma, irmãs que estão em Roma e que foram seguindo o encontro. E é muito gratificante perceber que há uma presença silenciosa, mas efetiva e afetiva por quem, nesta casa, vai fazendo história na educação. E, por isso, quero agradecer a todos que estiveram ausentes, presentes, neste momento, que precedeu o encontro, que ajudou a realizar o encontro e que vai perdurar para além do encontro. E um destes momentos, e vamos terminar este encontro com aqueles que são os rostos da nossa casa e que normalmente aparecem nos momentos festivos, que é a nossa educatuna, que agora nos vai brindar com o cântico final para finalizar o nosso encontro. A todos que puderam estar aqui e a todos que estiveram longe, à distância, muito obrigado pela vossa presença. Obrigada. 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 Aplausos Mas sim, para a gente conheça, nós conseguimos aprender muita coisa a níveis tanto musicais como pessoais e magnísticos E também são algumas características que representam ao palco racinético Que é um conjunto, nós somos pequeninos, mais pequeninos, mais bons Então, representando o palco racinético, temos aqui o livro que é a música I, que é a corretora para o palco racinético E também para celebrar ele que eu queria nos apresentar aos programas Se faz anos, eu já estou apresentando aos programas mais fruto Mas vamos então, cantar o livro e quem não sabe, não é normal, temos aqui a letra Isso está tudo bem, é feio Portanto, para os que gostem e dançam, todos vocês sabem Acho que foi algo também que é o pequeno, não se esqueçam de fazer palmas Vamos dizer, por isso pronto, mas gostem e não é muito bom Nós queremos aprender a ensinar 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 É viver em liberdade É viver em liberdade É dar o nome de toda a gente Somos jovens a sonhar com o futuro Nós queremos aprender a ensinar 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 A ensinar Nós queremos aprender a ensinar Nós queremos aprender a ensinar O programa de ensinar Nós queremos aprender a ensinar Não, mas eu acho que foi pra vocês, é o mesmo. Não manda toda a igreja pra mim, para ti, ai, amigo, ai, amigo Ai, amigo, ai, amigo, por ti seré, por ti seré, por ti seré Te amo, só e marinheiro, te amo, só e marinheiro Eu sou capitã, sou capitã, sou capitã Ai, 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 ai Amém. 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 Amém.